O futuro pode ter muitos nomes. Para quem sonha grande, é o mundo. Para quem ama, é o nome do filho que vai nascer. Para os corajosos, é a inovação. Para quem vive uma crise, é superação. Quer um exemplo? Independentemente de todas as crises, o nosso estado continua produzindo alimentos para o mundo inteiro, batendo recordes de safras ano após ano. Porque para essa gente, o nome do futuro é modernização. Eu vejo atitude e grandes reformas acontecendo. Algumas difíceis de encarar. Mas todas para o que o nosso futuro se chama esperança. Na real, todos queremos a mesma coisa. Educação, saúde, segurança e desenvolvimento. Porque o nome do futuro é a gente que dá. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. O meu é Rio Grande do Sul. Ou seja, olulem para a mesma coisa. Eu creio muitas coisa.